Hoje eu vou te falar como eu faço o meu chá de folha de amora. Eu não sei se você sabe que entre os processos, entre os produtos que mais temos fitoestrógenos, ou seja, aumenta, melhora o estrogênio de forma bem natural da mulher, é a linhaça, tá? Na literatura que mostra. A linhaça e a folha de amora. Então, eu vou te mostrar como que eu faço o chá de folha de amora. Então, vem comigo. Ó, essa é a minha folha de amora. Você tem que prestar atenção que às vezes ela vem só folhinha, beleza? Essa aqui minha hoje, ó, vem uns pedacinhos aqui, tá vendo? De caulezinho. Então, eu vou deixar ferver uns dois minutinhos só, porque essas partes aqui, ó, elas são mais duras, ok? E lembrando que você tem que tomar cuidado que ela tem uns espinhozinhos. Então, aqui, ó, eu vou... O que que eu vou fazer pra você ver? Eu vou colocar duas colheres de sopa para um litro de água, tá bom? Então, aqui vamos... Peraí. Ó, aqui, ó, duas colheres de sopa cheias deram cinco gramas. Então, de cinco até sete gramas é interessante, mas eu sempre trabalho com menos. Então, eu coloquei duas colheres de gramas, duas colheres de sopa, cinco gramas dessa bem cheia. Beleza? Agora, um litro de água. Vamos ferver esse litro de água. Prontinho, minha água começou a ferver. Gente, eu super recomendo você tomar leiteira só pra chás. Essa aqui é minha leiteira só pra chá. Porque você vai deixando... Mas, sei lá, você vai deixando ela com marquinhas, entendeu? Então, essa é minha leiteira pra chá. Então, chá, eu uso muito cacau também, escuro. Ó, bem, você vai colocar aqui. E no meu caso, vocês viram como tem caulezinho, né? Aqui, ó, eu vou deixar ferver dois minutos, tá bom? Por isso que eu deixo ferver algumas ervas que são só infusões. Porque eu sempre dou uma olhada no tipo de erva. Se veio folha, se veio caule. Ou troncozinho, tronco também. Prontinho, ferveu os dois minutos. Sabe o que eu vou fazer? Desligar. Eu gosto muito desse prato que eu tenho. Gente, esse prato aqui, ó, ele fecha certinho. O meu prato é redondo que fecha certinho. Então, agora eu vou deixar 15... De 15 a 20 minutos aqui. Vou coar e vou colocar a minha garrafa que eu vou te mostrar. Não precisa fazer isso, né? Mas eu coloco nessa garrafa aqui, aí eu já levo pro trabalho. Prontinho. Gente, como eu tô sempre correndo, eu pego uma panela, pego uma... Aqui a... Uma peneira grandona. Já coo aqui, ó. Aí eu não tenho que ficar... Muito tempo. Só que o importante é você espremer bem esse sumo aqui, ó, dessas folhas, porque tem muita propriedade medicinal. Ó, tá vendo? Assim, ó. Você aperta essa parte aqui, ó. Porque uma boa parte da propriedade medicinal fica aqui. E outra, quando você deixa essas gotículas aqui do prato ou da tampa, também tem, tá? É onde mais se concentra. Então, a gente aproveita cada propriedadezinha. Tá ótimo. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu já tô levando agora pro serviço, ó. Claro, cada um pega a sua garrafinha, né? Mas essa aqui é a linha. Ó. Que fica muito prático entre uma consulta ou outra. E eu sempre bebo num período só. Então, esse aqui é o período da manhã ou no período da tarde, como ficou melhor a gente. O chá de amora e a linhaça triturada são os alimentos, vamos assim dizer, que tem mais fitoestrógeno na sua composição, já comprovado. O que é fitoestrógeno? Os que mais se assemelham ao estrógeno da mulher. E aumenta esse hormônio, realmente. Você que tá no climatério, a menopausa, não poderia faltar. Então, você coloca duas colheres desse chá de amora em um litro de água, fervendo. Desliga, coa e usa depois de 20 minutos. Ou uma colher de linhaça bem cheia, triturada, por cima da sua comida, polvilha, assim. E você também faz essa suplementação de estrogênio, estrógeno, de uma forma bem natural. Porque tem fitoestrogênio na sua composição. Fala sério que os remédios naturais não são os melhores. Eu amo. Beijão.